Olá Adoramigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo K-drama da Netflix que está programado para estrear em março, dirigido pelos mesmos diretores de Pousando no Amor. Espero que gostem! Prepare-se para uma jornada emocionante, repleta de amor, desafios e redenção. Bem-vindo ao mundo cativante de Queen of Tears! Queen of Tears é uma emocionante saga de amor, desafios e superação que promete envolver os espectadores em uma montanha-russa de emoções. Com uma trama intricada e personagens complexos, este drama coreano cativa o público desde o primeiro momento. A história gira em torno de Baek Yoon-wo e Hong A-in, um casal que enfrenta diversidades inimagináveis em sua jornada pelo amor verdadeiro. Baek Yoon-wo, interpretado pelo talentoso Kim So-yoon, é o diretor jurídico do conglomerado Queens Group, um homem que ascendeu na vida, mas que se vê em meio a um turbilhão emocional quando sua fé na esposa é abalada. Kim Ji-woong brilha como Hong A-in, a herdeira shaibol conhecida como a rainha das lojas de departamentos do Queens Group. Juntos, eles formam um casal que terá que enfrentar desafios internos e externos para manter seu amor vivo. Com um elenco estelar que também inclui Park Sung-yoon, Kak Dong-yoon e Lee Jo-bin, Queen of Tears apresenta uma narrativa envolvente, cheia de reviravoltas e momentos emocionantes. Cada personagem tem sua própria jornada e conflitos, adicionando camadas de complexidade à trama. Sob a direção habilidosa de Jang-yang-wo e com um roteiro emocionante de Park Ji-yeo, o drama promete uma experiência cinematográfica de tirar o fôlego. Os espectadores podem esperar uma montanha-russa de emoções, desde momentos de ternura e romance até confrontos intensos e reviravoltas inesperadas. Queen of Tears não é apenas um drama sobre amor, mas também sobre autodescoberta, perdão e redenção. É uma história que ressoa com todos nós, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, o verdadeiro amor sempre prevalece. Prepare-se para se emocionar, rir e se apaixonar com Queen of Tears. Esteja pronto para uma jornada inesquecível que ficará gravada em sua memória por muito tempo após o último episódio. Estou ansioso, ah para este novo drama também. Nos comentários compartilhe suas expectativas sobre o enredo. O que você acha que vai acontecer? Será que teremos reviravoltas emocionantes, romances cativantes ou conflitos intensos? Estou curioso, ah para saber suas teorias.